Não Me Estar Amelando por Ti, Senhor, quero Te amar Me entregando em Teus braços, deixando o Teu altar Todo o meu coração, meu orgulho e a minha razão Oh, Senhor, Criador Rocha da minha salvação O que eu mais quero é Te servir Tudo pra Ti, nada pra mim Não vai me impedir de viver para Ti Entreguei minha vida Sem reservas, ó Deus Os meus dons e talentos Teus ofereço pra Te servir Do que vale existir se não for para Ti Tu és o meu tesouro, meu Deus Tu és tudo pra mim Oh, Senhor, Criador Rocha da minha salvação O que eu mais quero é Te servir Tudo pra Ti, nada pra mim O que eu mais quero é Te servir O que eu mais quero é Te servir